Como qualquer especialidade, ela evolui dentro do próprio implanto doutinho. E hoje a gente trabalha muito com um implanto guiado. Deixar claro isso, implanto guiado. Onde a gente vai trabalhar com altíssima precisão. Altíssima, gente. Não é aquela parada assim de, será que vai funcionar? Não, é altíssima precisão. Entendeu? Onde você vai colocar os seus implantes exatamente aonde você quer. Onde vai estar planejado. Não simplesmente olhando uma tomografia, um template de tomografia. Porque chega da radiologia, você olha lá, o radiologista mede uma região de 24, por exemplo. Tem 4.8 de espessura de osso com 15 de comprimento de osso. Não é olhando isso. Você vai fazer um implanto guiado interpretando todas as informações e agrupando vários tipos de informações para gerar um resultado para você. Simplificando isso que eu falei tudo aí. Você vai usar tomografias, arquivos digitais e planejamentos digitais para gerar um guia cirúrgico para você poder operar. E não é guia de acetato. É guia cirúrgico impresso com anilha, com kit de cirurgia guiada. Só que antigamente a gente falava muito sobre cirurgia guiada. Porque a cirurgia guiada era o que a gente fazia efetivamente. A gente só operava o paciente. Botava o guia cirúrgico e só operava o paciente. Só que de um tempo para cá, a gente tem deixado de fazer cirurgia guiada. Você faz sim a cirurgia guiada, só que você não faz a cirurgia guiada efetivamente. Você faz uma implanto guiada. Porque antes a gente só definia dentro de um planejamento digital o posicionamento do implante. Era a única coisa que a gente conseguia definir. Só que hoje com o recurso que a gente tem, a gente consegue definir. Desde o posicionamento do implante, a gente define tamanho do componente, tamanho do transmucoso, inclinação do transmucoso. Tem a possibilidade de vir já o provisório pronto do centro de planejamento ou do laboratório. Então você deixa de fazer uma cirurgia guiada, fazer um implanto guiado. Tem uma grande diferença isso. Antes você só instalava implante, agora você faz a especialidade inteira. O implanto don'tia não é só instalar o implante. O implanto don'tia é até a parte da prótese. Então você não faz só a cirurgia. Hoje em dia você tem que fazer a cirurgia e a captura dos provisórios eventualmente, que isso é uma realidade nossa. E se você tiver os recursos já previamente, isso facilita muito a nossa vida. Facilita bastante. Facilita bastante. Obrigado.